. 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 E o carro está desaparecido Você precisa de novo carro Eu só preciso de novo carro Isso vai funcionar Mas... Esse carro está em, eu acho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.